Não filmou essas doidas? Não é? Muito emocionado! Muito emocionado! Muito emocionado! Muito emocionado! A gente conseguiu sair A gente não ia chegar A gente está indo pra onde? Arroio Teixeira Arroio Teixeira Arroio Teixeira Vamos filmar a praia lá na frente Delícia! Depois dizia que estava na pior Isso é pior, meu povo? Não sentou nada! Não sentou nada! É o que ele é! É o que ele é! É a hora! É a hora! A! 3! 2! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 4! 9! 10! 10! 10! 10! 10!